Música E aí rapaziada, aqui terminou o piso flutuante Então as camadas estão aqui A lã de rocha de 50 milímetros A mola acompanhando 50 milímetros Uma camada de MDF de 25 Uma chapa cementícia de 10 E outra camada de MDF de 25 milímetros Então ficou assim Teve alguns lugares aqui que eu não fiquei muito contente com o acabamento Eu achei que ficaram algumas frestas muito grandes aqui Eu vou estudar ainda como fechar isso Se com massa de gesso Ou de repente pegando pó de serra Misturando com cola pra fechar ali Mas teve alguns lugares aqui que o acabamento não ficou 100% não Aqui outro ponto aqui O meu medo é que o piso laminado de madeira Que vai ficar direto sobre essas chapas de MDF Elas marquem nesses pontos né Aí eu vou ter que perguntar pro instalador Se isso daqui é um problema ou não Mas a princípio o piso flutuante tá pronto Ficou bem firme Não balança nada E é isso aí Aqui é o hall de entrada do estúdio né Então as portas vão ficar exatamente aqui Uma abrindo pra fora pra lá E a outra abrindo pra dentro pra cá É isso aí Um abraço Um abraço Uma abrindo pra frente